Música Shabbat Shalom mais uma vez, nós estamos aqui na Rádio de Sion, Mistério Ensinando de Sion e é uma alegria muito grande poder estudar a cada semana as palavras do Eterno, nas porções que foram determinadas lá nos dias de Ezra e Neemias, os filhos de Israel dividiram a Torá em 54 partes e a cada sábado estudamos uma parte e ao longo de um ano estudamos todo o Pentateuco, toda a Torá. E a história de hoje, a parte, a porção de hoje é muito interessante, é muito importante para nós porque é a continuação da história de Iosef, de José. No último estudo nós vimos o início da história de José. Nós vimos como ele foi odiado pelos irmãos, nós vimos também um pouco sobre as suas faltas, nós vimos que ele sempre confiou em Deus, que ele sempre acreditou nos planos que Deus tinha para ele, que ele nunca perdeu a fé nem a esperança. E nós terminamos então a narrativa lá no final do capítulo 40, quando o copeiro-chefe foi restituído ao cargo, porém não se lembrou do que José havia feito a ele, e não comentou com o faraó para libertar José, que havia sido preso lá na masmorra injustamente, já fazia praticamente 10 anos que ele estava na masmorra, aí então ocorre aqui o evento com o copeiro e o padeiro, vocês conhecem a história, nós estudamos semana passada. Começamos então no capítulo 41 com um sonho de faraó. E eu quero resumir aqui esta porção, apenas para que você se localize, olha, Miquetes vai de Gênesis 41 verso 1 até capítulo 44 verso 17, Haftará, primeiro reis, 3, 15 a 4, 1, e depois a primeira carta aos corintios do Rabino Shaul, capítulo 2, versos de 1 a 5, são porções que estudamos neste dia, mas hoje vamos nos concentrar na porção da Torá. Bereshit, Gênesis 41 verso 1, começa com o sonho de faraó, eu quero resumi-los aqui para você, nós lemos há poucos momentos aqui, sobre estes dois sonhos, muito estranhos por sinal, imagina você ter um sonho onde sobem sete vacas bonitas do nilo, enquanto estavam pastando, sobem também do nilo, sete vacas magras, não é? E devoram as gordas, que coisa horrorosa, uma vaca comendo outra vaca, você já imaginou isso, o que foi para o faraó? E depois teve o sonho das espigas que, as sete espigas que surgiam de uma mesma haste, formosas e bonitas, mas surgiam também sete espigas mirradas e devoravam, não sei como que isso pode acontecer, mas faraó viu isso no sonho, e ele acordou e o texto diz, e viu o faraó que era um sonho, não me diga se isso não fosse sonho então, e ele então ficou perturbado, ele ficou de espírito perturbado, mandou consultar todos os necromantes, e a palavra em hebraico aqui, uma palavra para necromante, é aquele que lê o futuro com ossos, aquele que usava ossos para ler o futuro, e ele chama todos esses magos, esses videntes do Egito, e ninguém há que pudesse interpretar aquele sonho tão estranho, ou aqueles dois sonhos, e aí então, o bendito do copeiro, lembra, um pouco tardio, um pouco de forma tardia, mas lembrou, do hebreu preso, na casa, do guardião, da masmorra, ele fala para faraó, agora me lembro da minha falta, para com o meu Senhor, me lembro, que quando estava lá na masmorra, tive também junto com o padeiro, um sonho, eu e ele tivemos sonhos bem parecidos, e havia lá um hebreu, que era assistente, do chefe lá, da casa da guarda, e ele conseguiu nos interpretar o sonho, e do jeito que ele nos interpretou, aconteceu, então faraó imediatamente, manda chamá-lo, e ele, diz a Torá, que ele é barbeado, ele é barbeado, porque os hebreus, tem barba, os egípcios tem poucos pelos, mas o hebreu, cresce-lhe o cabelo, o ondulado, a barba, então ele ali é preparado, e coloca-se diante, troca de roupa, coloca-se diante da presença de faraó, e faraó, o questiona, olha só, e faraó disse, olha, eu tive um sonho, verso 15 do capítulo 41, mas ninguém, há que possa interpretá-lo, ouvi dizer, a teu respeito, que quando você ouve um sonho, você pode interpretá-lo, olha as palavras de faraó, atribuindo o poder, a pessoa de José, e olha, a resposta certa, no lugar certo, veja, respondeu-lhe José, verso 16, não está isso em mim, faraó, o poder, não está em mim, mas Deus dará a resposta, favorável, a faraó, é como eu disse, no último estudo, que José, em todos os momentos, reconhecia, Deus em sua vida, tudo o que ele fazia, a prosperidade, que ele imputava, naquilo que ele colocava as mãos, vinha de Deus, não era uma capacidade própria, herdada, inerente a ele, era algo que ele recebeu de Deus, assim como o dom de interpretar os sonhos, e ele testifica o poder de Deus, atesta que dele não vem nada, eu gostaria que nós, pudéssemos ter a mesma atitude, eu vejo tantos homens, e tantas mulheres, com tantos dons maravilhosos, e na hora que são confrontados, na hora que vão dar testemunho, para multidões, ao invés de atestarem a soberania de Deus, isso tudo vem de Deus, não vem de mim, as pessoas, sim, eu sou bom mesmo, sim, eu sou capacitado, sim, eu sou bom, José não faz isso, José atesta o poder de Deus, faraó, ele conta o sonho, olha, e ele nem perde tempo, olha a diferença do servo de Deus, para os magos e intérpretes do Egito, geralmente eles pedem tempo, vão lá consultar, não sei o quê, e o outro lá vai consultar a osso, não, 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 faraó lhe relata o sonho, e, veja só, ele responde no verso 25, logo depois, assim que faraó lhe relata os dois sonhos, olha o poder de Deus, verso 25, então lhe respondeu Iosef, o sonho de faraó, é um só, já começou, botando todos os outros para trás, não, não, o sonho é um só, Deus manifestou a faraó, o que há de fazer, olha só, ainda atribuiu a Deus, essa revelação para faraó, aí ele explica o sonho, você lembra, dos sete anos de fartura, seguidos de sete anos de extrema fome no mundo, e ele ainda não só, olha pessoal, ele não só interpreta o sonho, ele já entra também com o seu dom profético, ele já entra também, dando a solução, por isso faraó, já que Deus te alertou, e foi duplamente, por quê? Porque Deus tem pressa, que a coisa está por vir, você vai fazer o seguinte, você vai arrumar aí, homens, bons administradores, e eles vão juntar a quinta parte, de tudo o que o Egito produzir, estabelece o quinto, você achou que foram os portugueses? Não, 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 foram os egípcios, na verdade foi José, foi um hebreu, a quinta parte, você vai separar, e vai guardar, vai estocar, e aí você vai ter provisão, nos sete anos de fome, faraó e os sábios, ficam, tão impressionados, com a interpretação, e com a solução, que vira para os sábios, e fala assim, gente, não tem ninguém mais capacitado, do que esse hebreu, para assumir essa função, que ele mesmo propôs, ô José, você vai assumir essa função, depois de mim, você vai ser o maior do Egito, eu só serei maior, do que você no trono, mas nada vai acontecer, no Egito, sem o seu aval, tome aqui este anel, para externar, para ser símbolo, da autoridade, que você passa a ter, a partir de agora, e tire o anel, coloca o anel em Yosef, dá a ele versos de linhos, e um colar de ouro, deve ser aqueles colares egípcios, não é? E dá um nome para ele, faraó lhe chama de, Tzafnat Paner, Tzafnat Paner, que deve ser alguma coisa, como o intérprete dos mistérios, ou intérprete de mistérios, alguma coisa parecida, e aí, nós temos, o relato, que ele realmente, é bem sucedido, em arrecadar, os fundos, em ajuntar mantimento, durante os anos de fartura, entra os sete anos, de fome extrema, aí a história, volta no patriarca Jacó, que estava lá, com seus filhos, e ele até tem uma frase interessante, eu sempre lembro do meu pai, quando eu leio isso, e no capítulo 42, verso 1, estava lá Jacó, com aquele tanto de filho, e aí Jacó vira para ele, e fala assim, sabedor Jacó, que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, porquê que vocês estão, tudo aí sentado, olhando para mim? No hebraico, exatamente isso, o quê que vocês estão fazendo aí, olhando uns para os outros, olhando para mim? Já ouvi que tem mantimento no Egito, desçam ao Egito, e cumpram o mantimento, para que nós vivamos, e não morramos, mas, a Benjamim, você não vai enviar, a Benjamim não vai com os irmãos, porque Benjamim era filho de Raquel, nasceu, depois que José se perdeu, que ele achou que José tinha morrido, e, você conhece a história, então os irmãos vão lá, encontram-se com José, aí José dá início a sua trama, e pessoal, isso é tão, isso é tão profundo, o plano de José, você às vezes, parece que ele é simples, simplório, mas não é, José, ele estabelece ali um plano, na minha opinião, primeiro para averiguar, a condição dos irmãos e do pai, para averiguar, se houve arrependimento ou não, para averiguar, porquê que nunca ninguém o procurou, porquê que o pai não mandou buscá-lo, porquê que o pai não procurou no Oriente Médio, se ele era tão amado assim, se ele era o preferido do pai, porquê que Jacó não mandou buscá-lo, porquê que Jacó não mandou gente para procurá-lo, então ele quis saber o quê que aconteceu, talvez existisse uma mágoa contra Jacó da parte de José, José não sabia, com certeza tinha uma restrição em relação aos irmãos, Jacó queria, José queria saber, se os irmãos se arrependeram ou não, então ele queria descobrir, o quê que estava acontecendo com a sua família lá em Canaá, e aí ele começa então com essa trama, ele não se revela, os irmãos não reconhecem, que nós vamos ver aqui hoje, os irmãos não reconhecem desafinado Paneer, como José, e aí, tem lá você conhece, José fala que são espiões, não somos, são, não somos, então se você, quem é, ah nós temos um irmão mais novo, que é o amado do meu pai, ah é, então se for verdade a história, volta todo mundo, traz esse irmão mais novo aqui, e aí eu vou acreditar que vocês estão falando a verdade, e por garantia, deixa esse aqui mais feio comigo, que era o Simeão, e aí o Simeão fica, os irmãos voltam, contam para o pai e para o Jacó o que aconteceu, o Jacó fala, de jeito algum eu vou deixar o Benjamim, vocês vão me tirar o grande, o filho amado, agora vamos me tirar o outro, me matem de uma vez, e aí Rubem tenta persuadir-lo, e ele fala, não, aí passa um tempo, ah e José manda o quê? voltar o dinheiro que eles levam de volta, né, José manda colocar o dinheiro dentro dos sacos, então eles chegam lá em Canaã, abrem os sacos, de mantimentos que eles compraram, o dinheiro que eles pagaram está no próprio saco, todos ficam aterrorizados, o que é aquilo? que coisa é essa? mas ficam ali, a fome aperta, e Judá convence Jacó a deixar os filhos voltarem com Benjamim, porque o José falou, vocês não vão ver o meu rosto sem o Benjamim, e aí então eles conseguem voltar, José tem um impacto muito grande quando vê o irmão mais novo, que ele não conhecia, filho da sua mãe, se comove, e aí ele recebe os irmãos, tem ali o banquete, envia de volta os irmãos, porém o quê? não só com o dinheiro que eles pagaram de volta em cada um dos sacos, mas também com o cálice de prata de José, e esconde no saco de Benjamim, no meio do caminho o mordomo, o servo de José alcança os irmãos, é o plano né pessoal? e aí vai lá começando a, fala assim, mas que coisa é essa que vocês fizeram pagando o bem com o mal? e aí eles falam, não, de forma alguma faríamos isso, olha, se você achar esse cálice de prata aqui entre nós, nós todos, esse que você achar o cálice vai morrer, e todos os outros serão escravos de José, e aí o mordomo fala, será conforme a sua palavra, e vai pesquisando né, vai mexendo nos sacos de todos os irmãos começando do mais velho, quando chega no Benjamim, voa lá, o cálice de prata, e aí todos rasgam suas vestes, olha que desespero, não é só o mais novo que não ia voltar não, ninguém ia voltar, ia matar Jacó, e aí voltam naquele desespero, e se reúnem novamente ali com José, e José fala, olha, o quê que é isso que eles fizeram? José é um bom ator né, às vezes ele tinha uma raiz mexicana, não sei, porque era um excelente ator, e ele falou assim, e ele falou assim, olha, que isso, vocês não sabem, que um homem como eu, consegue adivinhar, e o tal do cálice, era, segundo o mordomo, disse, o cálice é o que ele usa para adivinhar as coisas, vocês levaram o cálice, a única coisa que não podia ter levado, era o cálice, e aí acharam lá o cálice, e aí José, faz ali aquela encenação né, e fala, não, olha, não quero ninguém como escravo, deixa só o menor aqui comigo, o pessoal, antes da gente entrar aqui, deixa eu só falar uma coisa, aqui eu entendi, a cabeça de José, até então, a meu ver, e também de alguns rabinos, porque há muitas interpretações, sobre o estado emocional de José ali, a meu ver, José, não havia ainda tido aquela certeza, que os irmãos realmente, sabe, havia, havia se arrependido ali, em relação ao que aconteceu, eu vejo que ele ainda tinha uma certa restrição com os irmãos, mas, ele queria resgatar quem? Quem que ele queria tirar desse meio, e trazer para si, Benjamim? A intenção desde o início, você vê que desde o início ele fala assim, ah, você tem um irmão mais novo? Porque aquilo era novidade para ele, então traz ele aqui, qual que era a intenção de José, desde o início, resgatar Benjamim, do meio da sua casa, tirar o Benjamim, daquele ambiente, para evitar, que os irmãos fizessem com Benjamim, o que fizessem com ele, porque ele sabia, que era seu irmão, e os irmãos, os outros, poderiam manifestar o mesmo tipo de ciúme, ele sabia que o pai deveria preferir, os irmãos falaram, o pai é louco com ele, aí José se viu em Benjamim, ele falou, eu não posso deixar o meu irmão, sofrer o que eu sofri, tenho que tirá-lo de lá, o plano desde o início foi esse, e ele conclui o plano no final, não, não, por isso que o cálice é colocado no saco de Benjamim, era o que ele queria que ficasse, no Egito, para resgatá-lo, o plano estava indo bem até agora, e a paraxá termina aqui, a paraxá termina dizendo o quê? com a intervenção de Judá, José dá o decreto, o menor vai ficar, e aí a paraxá termina no capítulo 44 verso 17, e Judá se aproximou aos ouvidos de José, e conversou e falou, aí nós vemos o desfecho da história, que é o estudo da próxima paraxá, Baigache, mas só para adiantar um pouquinho, vocês lembram que, o que Judá fala com José, faz o quê? Toca no coração de José, o que Judá fala, as palavras que Judá proferem, mexe, quebra, a quebranta, destrói, aquela maga de José, e ele então libera o perdão aos irmãos, e não só libera, mas faz o quê? Se revela, Amém, Yosef, gente, eu sou José, aí ele viu que realmente os irmãos haviam se arrependido, mudou todo o plano, do governador do Egito, as palavras de arrependimento de Judá, mudaram os planos de José, o quê que o arrependimento não causa em pessoal? O quê que um arrependimento genuíno não causa no reino espiritual? Os sábios falam que o céu se alegram, o mundo espiritual se alegra, quando um ímpio, se converte da sua maldade, Deus não resiste, a um coração o quê? Arrependido, quebrantado, contrito, o espírito quebrantado, Deus odeia o orgulhoso, Deus resiste ao soberbo, a soberba, afasta você de Deus, mas o arrependimento é a humildade, aproxima você de Deus, perdoe, não é só porque você tem que perdoar não, perdoe, porque você provavelmente, eu não te conheço assim tão bem, mas você provavelmente precisa de perdão, não precisa, você perdoa, é porque você precisa ser perdoado, Yeshua nos ensinou o mesmo princípio da Torá, dê aquilo que você precisa receber, eu perdoo, porque eu preciso de perdão, eu não sou perfeito, eu perdoo as ofensas, porque eu ofendo, eu preciso de perdão da parte de Deus, eu ajudo, porque eu também preciso de ajuda, enfim, a história de José, transvestido, disfarçado, de Tzafinat Paner, é uma história profética, é uma história que atravessa o limite do tempo, ela tem princípios válidos para você, hoje, e na minha opinião, ela está mais do que, viva e oportuna, e oportuna, para esses dias, que nós estamos vivendo, o fato dos irmãos, não terem reconhecido a José, nos ensina muito nos dias de hoje, eu quero traçar para você aqui um paralelo, porque na minha opinião, algo muito semelhante, ao que aconteceu entre, os filhos de Jacó, e José, acontece nos dias de hoje, Mateus, como, em relação a quem? Eu acho, que se José, como eu disse aqui, é uma representação, é uma tipificação, do Messias, eu acho que até os dias de hoje, o Messias, está transvestido, o Messias está disfarçado, o Messias, deram a ele, uma outra identidade, e até hoje, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, não o reconhecem, até hoje, os filhos de Israel, não reconhecem, o Messias, quando o vem, porque orquestraram, uma nova identidade, deram um novo passaporte, para o Messias de Israel, assim como José, foi extirpado, das suas raízes, hebraicas, com certeza, ele tinha que ter cuidados, ali o José no Egito, para não parecer hebreu, ali no meio dos, dos egípcios, sei lá, se tinha que depilar a barba, diz que os antigos, aí tinham umas técnicas, de depilação, não sei, eu sei que o sujeito, deveria depilar-se, olha que coisa horrorosa, fazer a barba, todos os dias, porque na época, nos povos do Oriente, do Oriente Médio, o homem sem barba, era humilhação, era uma afronta, você queria humilhar, um camarada, você fazia a barba dele, e soltava ele na cidade, então lá, para José o Hebreu, tinha que se barbear, todos os dias, não podia ter pelos aparentes, não podia ter, ah, mas o cabelo era crespo, então põe uma peruca, tinha, 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 usava todas aquelas vestimentas, para esconder, a sua herança, hebraica, não falava hebraico, não tocava nos escritos hebraicos, não se vestia como hebreu, não se portava como hebreu, por isso ninguém, não era só Israel não, ninguém o reconhecia como hebreu, é um egípcio, é o Tsefinat Paneer, da mesma forma hoje, o Messias de Israel, o Jesus que o cristianismo, tomou para si, o Jesus que Roma, tomou para si, como quando criou, a religião cristã, em meados do século V, a mesma forma Roma, o que Roma, fez com, o Messias de Israel, o Egito, fez com José, e é por isso que hoje, quando o judeu, enxerga, o Jesus, que o cristianismo apregoa, o judeu não vê nele o quê? Nenhuma, semelhança, não vê nele, nada que pudesse conectá-lo, ao seu povo, ao povo de Israel, meu amigo, eu trabalho praticamente, grande parte da minha vida, com judeus, com pessoas do meu povo, com pessoas que acreditam, e outras que não acreditam, que Yeshua, Jesus é o Messias de Israel, e eu vejo isso todos os dias, não há, nada, nesse Jesus, que é apregoado hoje, pela igreja cristã, protestante ou católica, que conecte-o, a identidade do, Yeshua ben David, do Mashiach, Meler Israel, do Messias, Rei de Israel, e eu quero traçar para você hoje, nesse estudo, um paralelo, eu já dei isso aqui anteriormente, quero reforçá-lo hoje, porque não há como, os servos de Deus, você que não é judeu, que está me assistindo, não há como você, alcançar uma plenitude, como servo de Deus, não há como a sua igreja, a sua dominação, o contingente do servo de Deus, chamado a igreja, de não judeus, não há como esse contingente, da igreja de não judeus, da igreja gentílica, como nós falamos, não há como esse contingente, andar, viver, agir, na mesma unção e performance, que nós vemos, lemos essa igreja no livro de Atos, que também a maioria, não era judeu, não há como a igreja, andar na mesma plenitude, sem o quê? Sem o elemento principal, sem reconectar-se, as origens da fé, sem Israel, o povo judeu, a igreja, ou pelo menos acha, ou conhece, ou acha que conhece, a Jesus, Jesus é o elemento central, ou pelo menos é apregoado, como se fosse, o elemento central, na religião cristã, mas, apesar disso, a igreja não está indo bem, vocês estão vendo aí, essa semana que essa palavra está sendo gravada, nesse mês que essa palavra está sendo gravada, atrocidades têm sido feitas, contra discípulos de Exua, e o mundo se cala, bárbaros, membros de uma facção, de extremistas religiosos, matam, degolam, decapitam, esquartejam, queimam, pessoas, irmãos, compatriotas segundo a carne, são, é do mesmo povo, matam, esquartejam, queimam, degolam, decapitam pessoas, do mesmo povo, simplesmente pelo fato, dessas pessoas, serem discípulas de, Jesus, crianças decapitadas, eu vi essa semana, um relato de um, um bispo, que contou em lágrimas, a um repórter, de uma tribuna, de um jornal independente, e disse em lágrimas, para esse repórter, ele falou, olha, eu, eu não consegui, me segurar, ao ver, crianças, de oito, a quinze anos, os extremistas, chegando assim, com a espada, dizendo, diga a oração, aquela oração, que o sujeito faz, e se converte ao islamismo, e o islamismo é muito fácil, o islamismo é igual o cristianismo, basta uma oração só, e você virou islâmico, tem essa semelhança aí, repetiu uma oração, virou cristão, repetiu uma oração, virou muçulmano, repita essa oração aqui, para você se tornar muçulmano, e aí aqueles meninos, crianças, responderam para os terroristas, nós amamos a Yeshua, disseram Yeshua, nós amamos a Yeshua, Yeshua sempre esteve conosco, e nós sempre o seguiremos, foram decapitados, suas cabeças expostas, e o mundo se cala, ninguém faz protesto, ninguém faz passeata, ninguém faz nada, faz sim, no mesmo momento na Europa, a União Europeia declara o Hamas, uma instituição não terrorista, não são terroristas, é filantrópico, é filantrópico, agora eles podem receber doação, de qualquer país do bloco europeu, livremente, o mundo está cego, e quanto mais a igreja se mantiver afastada das suas raízes, quanto mais Israel se mantiver afastado do seu Messias, pior será a situação, por isso eu quero traçar esse paralelo aqui, para você entender a gravidade desse distanciamento, de Israel, do seu Messias, sabe porquê? Porque o próprio Yeshua declara profeticamente, que quando Israel, reconhecer, quem é o seu Messias, quando Israel tiver a revelação de quem é o seu Messias, o que vai acontecer? Quando Israel disser a esse Messias, bendito és tu Yeshua, que venha em nome de Adonai, não em nome de Roma, não em nome do Vaticano, não em nome da Alemanha, em nome de Adonai, o Deus de Israel, aí, ele volta, e se ele voltar, haverá, segundo o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, vida dentre os mortos, aí é a revolução, é aquilo que nós precisamos, a revolução que eu espero, que eu quero fazer parte, é essa, não venha me chamar para outro tipo de revolução, que eu não vou, a revolução que eu aguardo, com o meu coração, é essa, e eu vou lutar, já estou lutando para ela acontecer, se eu aproximo Israel do seu Messias, se eu revelo para Israel quem é o seu Messias, a revolução tem início, e o inimigo não é páreo para essa revolução, dê uma olhada aqui comigo, até então José, não foi em momento nenhum, reconhecido por seus irmãos hebreus, porquê em? porque a cultura dele, a língua dele, a vestimenta dele, os costumes de José, eram totalmente estranhos, a quem? ao povo hebreu, aos hebreus, aos irmãos de José, filho de Jacó, infelizmente, olha o que acontece hoje, até hoje, Jesus, eu estou usando aqui de propósito, Jesus, Jesus não é visto pelos judeus como Messias, nenhum judeu consegue enxergar Jesus como sendo Messias, porquê? porque a aparência dele, a cultura dele, o ensino dele, o calendário dele, ainda são estranhos para o judeu, você sabia disso? você sabia disso? tem alguma representação icônica, qual é a representação de Jesus, nos meios cristãos? principalmente católicos, porque o protestante não trabalha muito com representação, uma representação, que causa estranheza em qualquer judeu, meu pai mesmo disse, você vê um Jesus, pintado aí nos quadros, dos nossos avós, e de muita gente aí, você vê lá um Jesus loiro, um camarada loiro, vestido com uma túnica romana, transpassando assim o peito, loiro, de olhos azuis, uma barbinha pequenininha, loira, o judeu bate o olho em um quadro desse, uma representação desse, e fala assim, cultura, não tem nada a ver, aí o judeu olha a cultura cristã, seja no meio católico, a quantidade de psalímede de ídolos, que é o pior dos pecados para Israel, que é a idolatria, se tem um pecado que Israel abomina, e aprendeu a abominar, é a idolatria, aí o judeu vê por um lado a idolatria, e fala aí ó, como que esse Messias pode ser o nosso Messias, se ele está sendo conivente com essas coisas aí ó, se ele ensinou isso aí, e aí eu vou falar sobre, não, mudaram tudo desse Jesus, como o faraó fez com José, tiraram dele todo o vestígio, de judaicidade, tem gente que me escreve, agradecendo, Mateus, quando eu comecei a assistir as palestras de vocês, eu me impactei assim, mudou minha vida no dia que eu ouvi lá, que vocês falaram que Jesus era judeu, e eu acredito que impactou a pessoa, mas a pessoa não está escrita na Bíblia, que Jesus tem lá no começo o Evangelho de Mateus e Lucas, provando que ele veio da linhada judaica, mas porquê que o discípulo dele hoje, meio cristão, não atenta para isso? Porque é embaçado, é mascarado, Jesus não tem povo, Jesus é para toda a humanidade, Deus não faz acepção de pessoas, Jesus não tem povo, não é isso que a Bíblia diz, e é por isso que Israel está distante dele até os dias de hoje, não apenas pelo endurecimento do coração, pelas vendas nos olhos que o próprio Deus colocaria, e eu atesto que há uma barreira espiritual da parte de Deus, para se cumprir um plano predeterminado por Ele, eu não estou falando que é tudo culpa do cristianismo, mas há uma parcela de culpa considerável do meio cristão, para distanciar ainda mais o judeu do seu Messias, olha só, o calendário dele, não tem nada a ver com o calendário judaico, como meu pai disse aqui, você está vendo, hoje graças a Deus está mudando, mas o calendário do Messias de Israel, olha só, o calendário do Messias de Israel, não pode ser um calendário, diferente do calendário de Israel, ele não é o Messias de Israel, ele não é o leão da tribo de Judá, então o calendário dele não pode ser outro, mas o calendário dele no cristianismo, do Jesus é outro, bom avançar, as raízes do José, não podiam ser vistas, porquê? porque estavam escondidas sobre anos de cultura e ideologia estranhas a Israel, para os hebreus, José não possuía nada que pudesse identificá-lo como hebreu, da mesma forma, as raízes bíblicas e judaicas de Jesus, não podem ser vistas pelos judeus hoje, porquê? porque estão ocultadas, sobre séculos de cultura estranha a atorar, para os judeus, Jesus não tem nada que possa identificá-lo como judeu, se o judeu ou o muçulmano, vê o meio cristão hoje em dia, não vai ver nada que possa atribuí-lo, que possa lhe dar origem ao povo de Israel, o Egito, se vangloriava na sua cultura, era ou não era? era o maior império da época, vanguarda na época, na sua história, nas suas conquistas, no poder, olha isso, achavam-se autossuficientes, superiores aos hebreus, mas mal sabiam que o segredo do sucesso deles, na verdade encontrava-se na vida e no ensino de um judeu, da mesma forma, a igreja nos dias de hoje, vive, num falso triunfalismo, preste atenção nessa palavra, é um espírito triunfalista, onde a igreja triunfou, superou, Israel nos planos de Deus, essa semana mesmo, eu vi um renomado pastor americano, colocando nas redes sociais, nos seus perfis, incentivando as pessoas para não se referirem a Jesus como Yeshua, e ele explica, porque, chamar Jesus de Yeshua, é retroceder nos planos de Deus, porque Jesus, é o Messias da humanidade, e quando você chama ele de Yeshua, você está meio que, direcionando a Israel, parece que ele é do judeus, é meu amigo, tem muita coisa para ser restaurada, se a igreja continuar sendo responsável por esse distanciamento, entre Israel, e Jesus e Yeshua, a coisa não vai melhorar em nada para nós, nem para Israel, nem para a igreja, nem para o mundo, temos que trazer Yeshua de volta para casa, ele já ficou tempo demais, na Itália, ele já ficou tempo demais, na Alemanha, na Suíça, tem que voltar para casa, e a casa dele é Israel, a casa dele é Jerusalém, da mesma forma, o sistema de Roma se vangloria na sua cultura, na sua história, na sua conquista e poder, acham-se autossuficientes e superiores aos judeus, mas mal sabem que as bases da sua fé, encontram-se com os judeus, mal sabem que adoram o Deus de Abraão, Isaac e Israel, e Israel, mas sabem que tem como Messias, o leão da tribo de Judá, José, apesar de ser hebreu, foi enviado ao Egito, para evitar que não apenas sua família perecesse, mas também para evitar que a terra do Egito, perecesse durante os anos de fome, na mesma forma, ainda que desconhecida a sua identidade, os ensinos de Yeshua, levaram ao mundo conceitos morais e éticos da Torá, evitando, na minha opinião, que a humanidade tivesse perecido, preste atenção no que eu estou te falando, eu sei que a imagem, que o cristianismo passa de Jesus, é um pouco, falha, ela não é plena, como eu disse aqui, muita, muita da identidade de Jesus, é ocultada pela história do cristianismo, para não, para ele não parecer judeu, para ele não parecer próximo ao seu povo, mas, ainda assim, esse Jesus, o cristianismo, mostrou e tem mostrado ao mundo, ainda assim, ainda não original, ainda não restaurado, ainda assim, ele abençoou, e abençoa milhares de pessoas, ainda que disfarçado, desafinado para Near, José abençoou o Egito, abençoou os irmãos, e abençoou o mundo, quando eu entreguei a minha vida a esse Messias, e retornei aos caminhos de Deus, quando meu pai entregou a vida para esse Messias, e retornou aos caminhos de Deus, ninguém falou para nós, ninguém falou para a gente, que esse Jesus era judeu, ninguém falou para a gente, que Deus não rejeitou Israel, ninguém falou para a gente, que Deus cumpriria os seus planos para Israel, nós o fizemos por fé, e acreditamos no poder de Deus, e pela sua misericórdia, ainda que não uma mensagem plena e completa, fomos salvos, então é uma regra de proporcionalidade direta, se com pouco, já tem se abençoado tanto o mundo, imagina quando a mensagem for plena e contextualizada, o que vai acontecer? eu reconheço a história do cristianismo como benéfica, imagina só se não tivesse, pessoal, você sai aqui na rua, aqui em Belo Horizonte, sai aqui de frente, aqui ao estádio do Mineirão, aqui na Pampulha, ou em qualquer lugar daqui que você quiser, e pergunta na rua, por favor, quem foi Maimonides? pergunta na rua, quem foi Ramban? quem foi Narmanides? pergunta na rua, quem foi Ibenesdra? quem foi Gaon? pergunta na rua, quem foi Rashi? quem foi Barujo Espinosa? pergunta na rua, quem foram esses homens? provavelmente, ninguém vai saber te responder, mas agora saia na rua e pergunte assim, você sabe, você sabe da história de Davi e Golias? você já ouviu falar da história de Noé, da arca de Noé? você já ouviu falar da história da criação de Adão e Eva? você já ouviu falar da história, de Jonas e a baleia? todo mundo conhece, conhece ou não conhece? conhece, e quem foi o responsável? você pode ir nos confins da terra, pergunta lá, já ouviu falar de Moisés? já, já? já, de Noé? já, conhece a história de Adão e Eva? conheço, quem foi o responsável, por levar esse conhecimento, da Torá, aos confins da terra, me fale você, foi Maimonides? foi Rashi? foram alguns, foi algum sábio de Israel? não meu amigo, foi esse desafinado Paner, foi esse Jesus, que ainda que deturpado, apregou, a mensagem de Deus, e a palavra do Eterno, para toda a humanidade, ainda tem feito, se disfarçado, se descontextualizado, ele já está abençoando o mundo, imagina quando você tirar as roupas egípcias dele, imagina quando você tirar as roupas romanas dele, imagina quando você restaurar o ensino dele, restaurar a vestimenta dele, restaurar a língua dele, o quê que não vai acontecer? veja, ainda que fantasiado de egípcio, José era fonte de orientação e bênção para o Egito, porém a sua identidade ainda não havia sido revelada, e muitas coisas contrárias, ao Deus Criador, ainda eram feitas no Egito, era ou não era? mas ele não era o governador do Egito? era, não estava disfarçado? não era pregoado como se fosse? era, mas, o quê? ele ainda, ainda existia no meio egípcio, coisas contrárias a vontade de Deus, infelizmente pessoal, ainda sem conhecer, a identidade verdadeira, Yeshua foi e é bênção para a igreja, eu não nego isso, eu não nego isso, eu não estou aqui apregoando uma dicotomia, como eu vejo muitos fazendo, rejeitem o Jesus, passem a adorar a Yeshua, Jesus é o Deus da Babilônia, Yeshua é o Messias, não, 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 o meu amigo, Safnato Paner e Yosef, é a mesma pessoa, é a mesma pessoa, se vocês os separam, você não vai entender o que precisa ser feito, não se não pode separar, Yeshua e Jesus são a mesma pessoa, porém o Jesus que é apregoado está disfarçado, está descaracterizado, você cabe a mim a você retirarmos as vestes, a cultura estranha, o ensino estranho, para que ele possa, para que esse Jesus possa ser reconhecido como Yeshua, não são duas pessoas, são a mesma pessoa, mas ainda assim, muitas coisas contrárias ao que Yeshua ensinou, foram e ainda são praticadas na igreja cristã, isso é, infelizmente eu tenho que atestar isso… Os hebreus não gostavam dos egípcios, e vice-versa, mas o egípcio era pior, sabe porquê? Porque ele se via o quê? Superior aos hebreus, é uma raça superior, é um povo superior, você vê que no a história de José, os egípcios não comiam com os hebreus, não podia, se acha superior, eles eram considerados pagãos, porque o hebreu considerava o egípcio o quê? Pagão, pois apesar da atuação de José, a cultura e as práticas eram sobre a maneira distante dos princípios do Deus vivo, e hoje em, os judeus não apreciam os cristãos, não se enganem não, não se enganem, você que é cristão que está me ouvindo, você que está inserido no meio protestante ou católico, evangélico, não se enganem, o judeu, por motivos vários que eu estou tentando relatar aqui, não aprecia, não… não gosta da sua religião, por causa das coisas que ele vê, não é apreciado, não estou falando de você como pessoa, estou falando da religião que você segue, não é apreciado, não tem nada naquilo que possa atraí-lo, ah Mateus, mas eu estou indo lá para Israel para estudar lá com os judeus que vão fazer um curso sobre as raízes judaicas de Yeshua, ah é, agora descobriram que Jesus é bom para dar dinheiro, estão aprendendo com os evangélicos, judeus que desprezam Yeshua, judeus que rejeitam Yeshua, ensinando sobre Yeshua, que lindo, porque descobriram a fonte, que Ele pode gerar dinheiro, mesmo sendo um impostor, mesmo sendo um impostor, mesmo sendo um Messias falso, Ele pode nos dar dinheiro… venham evangélicos cristãos, venham que nós vamos ensinar você sobre Jesus histórico, venham que nós vamos ensinar você sobre a língua dEle… mas você crê que Ele é o meu, você… não, 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 isso aí é outro departamento, mas o que você acha dEle? Não interessa, é claro que interessa… uma pessoa vai ensinar para mim sobre Yeshua e não crer nele como Messias, mas o que é isso? Não Mateus, mas é lá em Israel que eu vou estudar, o diploma é escrito em Hebraico, ô meu amigo acorda… tem judeu discípulo de Cristo aqui no Brasil que paga um preço alto aqui e você despreza… e vai lá em Israel estudar com um judeu que cospe no nome de Yeshua, só porque está lá em Israel? que hipocrisia é essa? É mandamento de Deus para você ajudar, apoiar os que estão pagando o preço aqui por serem discípulos de Yeshua, que sofrem na pele o que os outros judeus fazem conosco… você ainda vai lá dar dinheiro para eles? por causa de orgulho… que o profeta na sua cidade não tem honra… Somente após a aproximação de Judá a José e depois da sua defesa a Benjamim, José se revelou aos irmãos… Jesus… a casa de Israel se aproxima do Messias… isso é um fato, nunca Yeshua esteve tão próximo ao seu povo como hoje… Mateus como? Pela atuação do cristianismo? Não… porque Yeshua começou o processo de retorno para casa… você liga a televisão lá em Israel, quase toda semana, todo mês tem um programa, um documentário feito lá em Israel sobre Yeshua… descobriram… descobriram… olha só que questão de descobrir em Israel, descobriram… que esse Deus dos cristãos… que o camarada era judeu… descobriram que ele era judeu… descobriram que ele realmente viveu em Israel… 33 anos e meio… 33 anos e meio… descobriram que o que ele falava e ensinava, não foi contrário a Torá e a outros rabinos contemporâneos… ou que vieram depois ou antes dele… descobriram que a palavra dele está super contextualizada com o judaísmo puro… … descobriram que foi depois que gentios deturparam o que eles fizeram… descobriram sobre Jesus… Paulo ainda não descobriram… Paulo ainda está no imaginário que ele criou o cristianismo… que ele foi contra a Torá… o judeu ainda compra esse imaginário… mas daqui a pouco vão descobrir igual fizeram com Yeshua… vão descobrir Paulo… um momento da Yeshua… aí escrevem livros sobre Yeshua… tem professores… cérebros aí na Universidade Hebraica… que escrevem sobre Yeshua e história… ótimo descobrir Yeshua… o próximo vai ser Paulo… que será redescoberto pelo judaísmo… eu vou ver esse dia chegar… estão redescobrindo… então Yeshua está próximo do judeu… está próximo… olha só… não apenas isso… mas uma aproximação ao judeu… discípulo de Yeshua… também tem sido vista… o judeu… está começando a aproximar do judeu discípulo de Yeshua… porque antes era assim uma coisa que cada um num lado… um era traidor… se o judeu aceitasse Jesus… não é mais judeu… realmente isso ainda ocorre hoje… mas… eu tenho visto também uma aproximação muito grande… do judeu discípulo de Yeshua… com… o judeu não messiânico… estão aproximando… estão aproximando… e se na história de José… José tipifica o Messias… Judá tipifica os judeus não messiânicos… quem tipifica Benjamim? o judeu messiânico… Benjamim tipifica o judeu messiânico… Judá… o judeu não messiânico… então quando é que José se revelou a Israel? aos judeus… quando? quando? Judá fez o quê? se aproximou… em defesa de… Benjamim… vamos inaugurar… se Deus permitir… agora em março de 2015… a primeira sinagoga de judeus discípulos de Yeshua… em Jerusalém… em dois mil anos… em dois mil anos… pela primeira vez na história… lá em dois mil anos… será feito um prédio… desde a sua fundação… sem nenhuma influência… sem ser filiado a nenhuma missão externa… um prédio 100% feito por judeus discípulos de Yeshua… em Jerusalém… para ser sinagoga… não é para ser igreja… primeira vez… e os ortodoxos lá em Jerusalém fizeram de tudo… para prejudicar a obra… compraram testemunhas… postergaram a coisa na corte… nos processavam sem parar… pichavam o muro… depredavam nossas construções… tudo… eles fizeram para nos prejudicar… e sabe de onde veio o apoio? sabe de onde veio o apoio? da vizinhança… de judeus… não messiânicos… mas que viam… primeiro… viam a injustiça dos ortodoxos… e ninguém está aguentando mais… esse espírito religioso lá em Israel… que afasta as pessoas de Deus… e não aproxima elas a Deus… e depois… eles viam também o quê? os bons frutos… a boa obra… que faziam… então se aproximavam… e quando isso começa a acontecer… eu sei que o quê? eu sei que a revelação de José está… próxima… quando Judá… começar a se aproximar de Benjamim… a revelação está… próxima… escreva isso… os irmãos… os irmãos não reconheceram a José no início… mas quando José se desfez da roupa… e se dirigiu aos irmãos pelo seu nome hebraico… aí meu amigo… imediatamente… ele foi reconhecido… eles… talvez eles não acreditavam… talvez fosse uma surpresa, um choque… mas quebrou-se um paradigma… da mesma forma… quando nós retirarmos de Jesus… as suas vestes romanas… e protestantes… e restituirmos a ele… a sua identidade judaica… os seus ensinos contextualizados… e a sua mensagem… serão imediatamente reconhecidas como sendo judaicos… isso já está acontecendo… para o judeu poder entender Yeshua como Messias… ele tem que separar a história do Cristianismo… e começar a analisar os escritos do Novo Testamento… ele tem que analisar os escritos… sem a história do Cristianismo… porque se ele pegar a história do Cristianismo… para entender Jesus… aí não vai dar certo… então ele tem que separar… isso aqui é a história do Cristianismo… e isso aqui é a mensagem de Yeshua e seus apóstolos… pronto… aí ele vai ler… porque o judeu… que conhece a história do Cristianismo… aí ele começa… ele quer entender Jesus… mas ele conhece a história do Cristianismo… ele não lê o Novo Testamento… mas aí ele começa a ler… e aí ele vai procurar lá no Novo Testamento… as coisas que ele vê… no meio cristão… ele vai procurar lá no Novo Testamento… Natal… celebração do nascimento de Jesus… ele não vai achar… ele não vai achar ninguém celebrando… ele não vai achar a igreja… não vai achar os apóstolos… instituindo uma data… para celebrar o nascimento dele… ele não vai achar lá presépio… ele não vai achar lá Papai Noel… ele não vai achar nada disso… não vai achar lá coelhinho de Páscoa… nem nada disso… aí ele começa a falar… mas o que é isso? ele não vai achar Roma… ele não vai achar Vaticano… ele não vai achar Alemanha… ele não vai achar Coreia… ele não vai achar essa quantidade de igreja evangélica que existe… ele vai achar lá um Batista… mas que era judeu também… tem sim… tem um Batista na Novo Testamento… mas ele é judeu… até esse é judeu também… então é… sabe… Safnat Paner e Yosef eram o quê? a mesma pessoa… porém o primeiro foi construído para ocultar a identidade do segundo… não podia haver em Yosef nenhum vestígio da sua origem hebraica… preste atenção nisso que eu disse… a identidade… de Safnat Paner foi criada para quê? para… ocultar… a identidade de quem? de Yosef… criou-se a identidade de um para ocultar o outro… Jesus e o Mashiach Yeshua são também o quê? a mesma pessoa… só que a identidade do primeiro foi construído para ocultar a identidade do segundo… não podia haver em Jesus nenhum vestígio da sua origem judaica… é hora… de você e eu… atuarmos… e ajudarmos… a Deus nesse tempo de revelação… você vai restaurar a identidade de Yeshua… não só para Israel o reconhecer como Messias… mas para que a igreja entenda de onde ele veio… e quem ele é… e para onde ele volta… aplausos… eu costumo dizer né… o cristianismo não tem problema em aceitar Jesus como Deus… o problema é em vê-lo como rei… porque o rei exige fidelidade, um rei exige obediência, um rei tem um reino… aí é o problema… veja… o Messias de Israel Yeshua ganhou um nome estrangeiro… ganhou vestes estrangeiras… aparência estrangeira… e um ensino estrangeiro… ganhou… por quê? para desconectá-lo das suas raízes… distanciaram Yeshua das suas raízes… do seu povo… e isso aqui conseguiram muito bem… e de sua terra… distanciaram Yeshua de sua religião… dando a ele o quê? uma nova religião… Yeshua aos olhos dos judeus e dos muçulmanos… é o Deus da religião cristã… assim ele é visto… não é visto como Messias de Israel… ele é visto como fundador de uma outra religião… que perseguiu os judeus… que proibiu os judeus de estudar o Antigo Testamento… que acha que Deus substituiu a Israel nos planos divinos… esse é o Jesus que os judeus conhecem… pai dessa religião que tanto o perseguiu… é hora de mudar isso… pessoal… é hora… de mudar isso… distanciaram os ensinos de Yeshua da sabedoria judaica… da Torá e dos profetas… e colocaram Yeshua como governador de uma instituição religiosa… no Talmud… no Talmud… eles falam que o Messias… sabe onde o Messias está? o Talmud são vários debates… várias opiniões… tem uns lá que falam que o Messias… sabe onde ele está sentado? as portas de Roma… o Messias está sentado as portas de Roma… se ele tiver… é hora de fazer ele descer… é hora de levar ele para casa… porque já ficou tempo demais… nas mãos dos gentios… já ficou tempo demais longe de casa… ele está com saudade… já teve saudade? quem já morou em outro país e teve saudade da terra natal? Yeshua tem saudade… distanciaram Yeshua da cultura do seu povo… das suas festas… do seu calendário… dando a ele um novo calendário… novas festas… deram a ele até um novo aniversário… muita gente vai celebrar a semana que vem o aniversário dele… do menino… é… vocês vão celebrar… não… vocês não… muitas pessoas vão celebrar… o nascimento do menino… Jesus… deram a ele aniversário… mas tinha que ocultar a herança judaica… gente, nada foi feito à toa… eu não sou adepto da teoria da conspiração em tudo… mas eu sei que as coisas não são feitas assim… como você imagina… porquê que delimitaram… determinaram que comemoraria esse aniversário de… o nascimento de Jesus… no dia 25 de dezembro… lembra que a intenção foi uma… distanciá-lo das suas origens… e o que fizeram? pegaram a festa do nascimento do Deus Sol… nascimento do Sol Vitorioso… Natales Invicti Solis… que já era comemorado no meio romano… como uma das maiores festas… no período de inverno… e colocaram para os cristãos celebrar o nascimento do Jesus… exatamente no dia dessa festa… porquê? porque aí você conseguia uma inclusão… quando Constantino… se converte lá ao cristianismo… aquele bando do Império Romano inteiro… ele fala assim… gente… é muito fácil… eu transformar esse povo todo em cristão… mas como? eles são todos idolas… tem um panteão de Deus aqui… não, não, não… é só você o quê? muda o nome… muda o nome… muda o nome… mas e a… e as tradições? não, não… as tradições serão as nossas… mas nós vamos mudar o nome… ah então quer dizer que… e a festa da… a festa do… do nascimento do Sol Vitorioso… não, bota aí para ele celebrar nesse dia aí… o nascimento do Deus deles… e mas e a festa da Asterá… na primavera… ah não, bota aí para ele celebrar aí… o dia que ele ressuscitou… bota aí… Páscoa, Easter… mas e a quantidade de Deus que nós temos? não, não… muda o nome deles aí… deixa crescer uma barba aí… muda o nome das divindades… mudou… antigamente os romanos tinham né… a deusa da fertilidade… deusa do amor… deusa da… 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 deus da… do plantio… o deus do vinho… o deus da guerra… o deus do mar… o deus dos viajantes… o deus dos guerreiros… hoje em dia mudou alguma coisa? você tem o… você tem o casamenteiro… você tem o… o caos impossível… você tem… você… escute aqui… eu não quero ser desrespeitoso… mas você tem que entender a origem dessas coisas… mudou-se apenas o nome… a mentalidade é a mesma… a mentalidade é a mesma… para distanciar você do maior conceito na Bíblia… Deus é um só… e Ele não divide a sua posição com ninguém… Ele ungiu ao seu próprio filho… e lhe deu autoridade sobre todas as coisas… só tem uma coisa que Jesus não sujeita… sabe o que é? Paulo nos ensina isso… os cristãos não prestam atenção no ensino apostólico… Deus sujeitou a Jesus todas as coisas do universo… exceto uma… quem Jesus não… Yeshua não sujeita sobre seus pés? aquele que lhe sujeitou todas as coisas… tem autoridade aí meu irmão? tem submissão de um ao outro? um não faz aquilo que o outro não delimitou? um não age independentemente? Deus não é uma tríade que cada elemento sai por aí fazendo o que quer? Deus é um… há um só Deus… e um só mediador entre Deus e nós… a saber Yeshua Hamashia… não tem outro… ah eu vou pedir aqui para a Deusa da fertilidade pedir para Zeus para me abençoar… não! isso é idolatria… meus irmãos… o Jesus menino… ah Mateus por que você não comemora Natal? porque você é judeu? não… não é isso não… eu não comemoro Natal porque… não é uma… primeiro não é uma ordenança bíblica… ah mas você celebra coisa que não tem ordenado na Bíblia? tudo bem… então além de não ser uma ordenança bíblica… não é uma tradição bíblica… ah mas… nem muito menos apostólica… não é mandamento… não é tradição… não é tradição… não é apostólico… eu não tenho nada a ver com isso… ah mas é sobre Jesus… e se você colocar um anel de diamante num porco… ele vai virar cachê? se você colocar um lacinho no pescoço dele ele vira cachê? o que é isso? ah mas é para Jesus… é para… preocupação dele… não é para a honra dele… porquê Mateus… meu amigo? porque… nem ele… nem os apóstolos… ordenaram você celebrar o nascimento dele… primeiro porque ele foi… ele veio de Deus… quando ele… quando ele veio de Maria ali… ele não estava passando a existir naquele momento… primeiro… número um… segundo… se tem uma ordenança que está claro na Bíblia… da parte dele… e da parte dos discípulos dele… é celebrarmos a sua morte e ressurreição… e não o seu nascimento… se você me provar na Bíblia… que tem esse mandamento lá… que tem que celebrar o dia que ele nasceu… ou pelo menos me prova na tradição… até o século 3… até o século 3… se você me provar até o século 3… porque depois… aí vale tudo… mas até o século 3… se você me provar ali… que os discípulos dele… celebravam ali… como ordenança apostólica… não como… tradições de celebrar o nascimento dele… existiam… nesse período aí… mas não era ordenança… nem apostólica… nem bíblico… ah… mas tinha uns cristãos lá no Egito… que comemoravam o nascimento dele em março… meu amigo… problema deles… então você tem que estar ciente disso aí… vamos lá… para terminar a última aqui ó… deram para ele um novo aniversário… visando distanciá-lo ainda mais… do seu povo verdadeiro… o judeu vê aquela cena… de você… uma pessoa lá… com uma árvore dentro de casa… com um presépio… cheio de imagem e bicho… e lá um bebê na menjedoura… o judeu olha uma tradição como essa… você acha que ele vai ver alguma coisa bíblico… nisso… ele tem… motivos para haver uma cerimônia totalmente o quê? contrária… aos princípios que ele conhece como judeu… qualquer judeu que estuda Isaías… vê que Deus considera abominação… você enfeitar a árvore por dentro de casa… porque os antigos faziam isso lá nos dias de Isaías… e Isaías condena… não façam isso… porque é uma prática pagã… e vocês não estão tão contaminados dentro da sua casa com esse tipo de coisa… ah… mas ela significa que isso, isso, isso… meu amigo… lembra do exemplo do porco… é como aquele descendente judeu lá em Portugal… marrando… foi forçado a se converter ao catolicismo… o cara era judeu… aí pegaram ele lá e falaram… ou você converte ou você morre… peraí o quê que eu tenho que fazer? não precisa fazer nada… fica… joelho aí… aí ele joelhou… aí o padre veio e pegou a água benta… a partir de agora você é cristão, cristão, cristão… aspergiu a água três vezes nele… ele levantou e falou… só isso? só isso… agora… não faça nada que os judeus fazem… porque você agora é um cristão… ah… peraí… mas e a minha linhagem… a minha descendência… minhas tradições… não, não… o que foi feito aqui você virou cristão… acabou… mas é simples assim? é… e o judeu ficou aquilo na cabeça… na época lá tinha o costume dos cristãos não comerem carne… na sexta-feira… não era só na semana santa não… toda sexta-feira não comia-se carne… em alusão… a crucificação de Yeshua… que não foi na sexta-feira aliás… mas voltando a história… aí… chegavam lá os inquisitores passeando pelas ruas… nos bairros de judeus convertidos a força… para fiscalizar… porque tinha fiscalização né… o camarada não podia ser pego… fazendo uma coisa que o judeu faz… e aí passaram em plena sexta-feira… e viram o judeu lá que tinha sido convertido lá… cristão, cristão, cristão… viram o cara lá com a churrasqueira ó… virando o bife… pô… inquisitoso… oh fulano… desce aí agora… mas o que que eu fiz de errado… desce agora… você já está correndo risco de morte… e aí ele desceu… mas o que que eu fiz de errado… rapaz… você não converteu aí… no início da semana… nós falamos estritamente para você… não pode comer carne vermelha… não pode comer carne vermelha na… na sexta-feira… e a gente passa aqui… você está fazendo isso aí… em público ainda… afrontando… o santo ofício… não… vossa excelência… de maneira alguma… eu aprendi com vossa excelência… eu quando peguei lá o bife… que cortei lá de picanha… fui lá na paróquia… peguei a água benta… e disse assim… é peixe… é peixe… é peixe… ah… meu irmão… você entende que o judeu vê essas celebrações… ele não vê nada que possa aproximar aquilo… da cultura dele… a enfeitar a arvorezinha… por dentro da sua casa… que Irlanda… como é que chama… que Irlanda mesmo né… pendura aquele trem lá… meu amigo… isso não tem nada… a Mateus só está preocupando o que o judeu pensa… então esquece o judeu… isso não tem nada de bíblico… estou preocupado só com a escândalo do judeu… estou preocupado com a sua vida… com o seu testemunho… como resultado de todo esse trabalho de alienação… Yeshua se tornou estranho ao seu próprio povo… por sua vez Israel viu nesse Jesus um inimigo… que persegue e odeia… o judeu… mas depois de dois mil anos… Deus começa a retirar de Yeshua… as suas vestes romanas… ah pessoal… eu estou muito feliz… que eu estou conseguindo ver… pelo menos o início disso acontecendo… eu já estou vendo… cristãos ao redor do mundo… reconhecendo a quem servem… querendo se reaproximar… a fé verdadeira dos apóstolos… dos profetas… eu estou vendo isso acontecendo… eu estou vendo Jesus cada vez mais… menos romano e alemão… e cada vez mais judeu… eu estou vendo isso… se tem um lá nos Estados Unidos… está proibindo os membros de falar em Yeshua… eu acho muita pessoa séria aqui… que reconhece… que o nome dele original é Yeshua… pode falar Yeshua… não tem problema… eu não faço doutrina em relação a nome não… você pode falar Jesus ou Yeshua… mas ó… o nome dele é Yeshua… o nome dele é Yeshua… ó… o ensino dele começa a ser restaurado… colocado mais uma vez no contexto original… em consonância com a Torá… e com os mandamentos do Deus de Israel… Jesus o Deus da religião romana… volta a ser Yeshua… o Messias e Rei… da casa de Israel… o Deus relatado morto e derrotado numa cruz… porque essa é a imagem que o judeu tem do Jesus… ele chega numa igreja… e vê lá o quê? ou ele vê uma cruz… ou se for protestante… ele vê a cruz sem… o morto lá pregado na cruz… uma vez eu trouxe um amigo meu judeu lá de Israel… levei-o a Ouro Preto… e lá em Ouro Preto… eu levei ele lá… mostrando pela construções né… barroco e tal… ele gosta muito de arte… e… ele é artista inclusive… aí ele… ele entrou… em uma daquelas igrejas… e tinha lá um… um caixão de vidro né… com a… com a imagem ali do Jesus… sofrendo… morto sem vida… e aí ele falou assim… Mateus… e ele é messiânico… ele falou assim… Mateus… veja essa imagem… eu já tinha visto… é assim… que o judeu enxerga Jesus… um sujeito… que falava que era filho de Deus… que falava que havia sido enviado por Deus… mas que terminou morto e derrotado… é essa imagem que nós temos que mudar… ele não está morto aqui nesse túmulo… nem está pregado no madeiro… ele está vivo… ele não ficou lá… ele não ficou na cruz… ele não ficou no túmulo de José de Arimatea… ele ressuscitou… a ressurreição é muito mais importante para a sua fé… do que a cruz… você toma a cruz e segue o exemplo de Yeshua… até o apóstolo Paulo ensina… você tomar posse na vida dele através da ressurreição… a ressurreição é o que dá o triunfo a sua crença… porque se aquele túmulo lá em Jerusalém… tiver restos mortais dele… ele não é o Messias… a cruz foi uma etapa que ele venceu… para chegar à ressurreição… então esse amigo falou isso comigo… e eu fiquei muito impressionado… olha… o Deus derrotado e morto… numa cruz… volta a ser rei vitorioso e soberano sobre toda criatura… somente assim… os ensinos e a missão do Filho de Deus… serão plenos e alcançarão não só Israel… bem como também todas as nações da terra… vamos ficar de pé… vamos ler juntos aqui… vamos ler comigo… vamos juntos… judeus e não judeus… restaurarmos a verdadeira identidade de Yeshua… para que o seu próprio povo possa reconhecê-lo como seu Messias… enviado da parte de Deus… para redimir a Israel e a humanidade para o Criador… restauração já em nossos dias… amém e amém… 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 amém…